Nossa, hum, tá vendo? É nóis, ô Caio, por nada, viu Caio? Valeu você, pitbull. E o smite que os caras fazem pra esse boneco, hein, mano? Fazer esse aqui mesmo, né, de tanque. Let's go. Valeu, hein, Jonas? 15 meses, meu lindo. Valeu, fi. E o papo de cólica lá. Ô, Baila, é hoje, Baila? Eu quero postar no Reels do Insta, mano. Aquele papo da cólica, mano. Cadê o Baila? Deu certo lá? Cadê o Desica? Uai, Japa. Deixa eu, mano, deixa eu. Pô, mano, não vai matar, véi. Que merda, galera. Deixa eu ir lá ajudar ele. Ai, meu Deus do céu, véi. Que bênção. Obrigado, viu, Baila? 27 meses de sub, viu, meu lindo? Valeu pela braba, pitbull. Sênega. Quem exibir, dá um emprego. Jask, dá ideia. Às vezes tem alguém no chat contratando, mano. Nós não tá mais, não, mano. Que nós tá indo de F. Ó, toma. 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 Mano, first time pop, hein, véi. Startei galinha. Mas eu vou startar galinha porque eu vou querer gankar bot cedo. Os caras se matou ali. Eles devem ter gastado spell, né? O pai é se eles não gastou nada. Aí dá uma pegada. Aí bora. Liberdade. Se eu namorasse, eu descontaria minha TPM nele? Que isso, pô. Mas de que forma? Aí você perdeu o namorado. E fica de TPM. Rapaz. É hoje só. Não é de mim. E nem de ninguém. É que o cara sobrou pra você ali. Legal, hein, Vieno. Nando. Pronto, mano. Estou aqui, galera. Estão armando pro Vieno, Biel. Vai, beita um W aí, mano. Alguma coisa, vai. Ah, véi. Ah, véi. Tem um Ward aqui, véi. Ai, véi. Que merda, hein, véi. Olha o tempo que eu perdi, galerinha. Se tivesse lá no mid era melhor, véi. Era 100% só pra ter subido, hein, véi. Eu não sou tão bom assim. Martim. E o salve do Bob Esponja. Nossa, se eu consigo dar o E nela na parede, véi. Ou... Pop é forte, mano. Caraca, mano. Eu não sabia, véi. Até jogar, tá ligado, véi? Valeu, LK Nude. Valeu pelos seis meses. Vamos lá, galera. Descobrimos os campeões roubados aí. Nocturne. Dianina já sabia. Agora Pop, véi. Freshzinho, X-Tech N. Dá pra fazer aquelas play ousado, ó. Pá. Caramba, mano. Eu ganhei X1 do Akindred, véi. Eu tô de cara até agora, véi. Ó, se eu tivesse de Fiddle, eu ia perder o X1 pra Akindred. Se eu tivesse de Graves, eu ia perder o X1 pra Akindred. Mas também ali eu joguei certinho, né, véi. Eu não errei nada, véi. Se eu mato a Catarina, acabava o jogo. Pera aí, mas todo mundo do meu time já morreu? BibliTamp. Ih, N.A. N.A. Medilener, véi. Cara magro, hein, véi. Toma. Estão te sabotando? Ah, normal, né, véi. Só não tô entendendo legal essa na Firi aqui, véi. O Diabo é o maior Influencer, galera? Ele vai indicar, ele deve ter guardado, hein, véi Vamos lá Flacha não, bebê Mano, ela ainda tinha flash, que loucura, véi Vai ter que lutar isso aqui agora De tudo amanhecer, se eu não lembrar de você Bot lane dos caras só é melhor, mano Como é que é essa história, véi Tá bom Tá bom, tá bom Tirei marca do cara pelo menos, vamos pensar dessa forma E o bot ainda tinha flash, hein, véi A minha bot lane morreu umas duas vezes juntas, mano E a Zay ainda tinha flash e fantasma, mano Ah, eles devem ter gastado nível 1, na real, né, mano Deve ter voltado na hora, se pá, bota fé São 6 minutos de jogo Se eles flasharam, sei lá, com 30 sec, voltou na hora mesmo Tá ok, bora Ô, eu tenho uma pergunta pros programadores, galera Tem programadores no chat aí, mano Fala eu aí, quem é programador? Eu tenho uma pergunta bem Difícil Tava conversando com um amigo meu programador E ele falou que faz sentido, véi Ele falou que com o passar do tempo, mano Os programador, véi Tão tudo ficando meio doido da cabeça Aí eu queria saber de vocês, que é programador Todos nós, na real, né Mas parece que o post-programador tá embaçado É, o que que cês faz pra lidar com isso? Tipo, cês tão se cuidando de qual forma? Essa é a pergunta, entendeu? Valeu, Biomix Valeu pelo sub, viu, fião? Doido, em qual sentido? De cabeça mesmo Bato punheta Mas e depois da punheta, mano Vai vir a depressão pós-punheta Não estou Erva todo dia Lembrar de você Doido, eu fico sendo pobre, porra Nada, Vieno Nada, mano Eu falo que os pobres é mais feliz que os ricos? Depende também, né Obviamente Nossa, não vou arrumar nada aqui Fumar um e malhar Ok, ok Dinheiro na zona Festa universitária Mano, cê quer daivar, véi Eu não acho uma boa play, véi Mas vamos Agora eu acho Ô, garoto Agora eu acho Que o Dorito pegou a meganar Linda, fi Viramos o jogo Eu como estudante de diaria Já estou doida Desde o primeiro semestre Nossa, e cê está estudando ainda, né? Ué, essa música é boa, hein Como tu faz Tu volta com a paz Se doer eu volto Sempre quero mais Tu me pede mais Pô, na filha Cê vai estragar nossa sarauta, hein, véi Com você, Doug Com quanto tempo ganha um vale Fórmula 1 com o Marquinhos? Ha Cê anda de automobilismo? Valeu, viu, na 1 Obrigadão pelo sub, lindão Fórmula 1 com o Marquinhos Tô fazendo o possível Tentando não me esforçar demais E nem de menos Academia e uns joguinhos Relaxando na medida do possível Boa, garoto Tu é calmo jogando? Mano, minha vontade Era de se eu ver Se essa na filha Na minha frente Eu vou falar Ô, presta atenção, rapaz Mas não, né? Ficou de boa aqui Respirei e mandei pra ele Como que eu tô Eu tô assim, ó Passou já Vou falar com vocês que passa Ia empurrar ela Falar Ô, rapaz Presta atenção, rapaz Ô, presta atenção, rapaz Corria pra baixo O cara correu pra cima Estragou o Aralto, velho Bad decisão Bad Caminhar sozinho Vou dar o last hit Na real, velho Vou pegar o wave dele todo Poucas Tá nice Tô bem no jogo ainda Valeu, mano XP Lauliette Obrigado pelos dois Vez, viu Aqui tem muito dev, né, mano? Por isso que eu fiz aquela Pergunta lá É bom demais Mas no geral, então, galera Não só pros dev, né? A gente fez a pergunta pros dev lá O que vocês fazem pra ficar bem? O negócio que eu tô fazendo Pra ficar bem pra mim, mano É me exercitar bastante, velho Andar de bike Fazer flexão em casa Ir pra academia Tá ligado, velho? Com um fone no ouvido E sair na rua Dar uma caminhada De ver De ver a vida mesmo Como ela é, assim Esses dias eu fiquei brisando Com uma formiga, mano Tinha uma formiga na parede Aí eu consegui pôr ela na minha mão E eu fiquei brisando nela, velho Aí eu lembrei que eu fazia isso Quando era criança Aí eu tive um sentimento gostosinho Saca? Foi muito bom, velho Recomendo aí pra quem Já foi criança dessa forma, né? 15k de joguinhos F1 Cuide plantas Da hora Olha o dano que eu dei nesse cara, velho Copé roubado, tá? Bom dia, Marquinhos Bom dia, meu guerreiro Nós estava lá Salve do Amumu Pô, mano Essa anafira, ela vai nascer, morrer Valeu, viu, lindão Nossa, você tá forte, hein, cara Não dá pra brincar com você, não, velho Eu não consigo defender isso aqui, galera Eu fiquei muito low já Yei, yei Mano, que rajada Essa anafira e ter morrido tanto, hein, velho Olha a moral que os caras estão tendo de game agora, velho Nossa, tomei quantos ignite, velho Sabe como eu morri? Morri Foi só um, né? Por que eu achei que foi dois? E aí, galera? É melhor nós dar um FF aqui, mano? Que jogo é esse, mano? Começou já a botchilene morrendo nível 1 Aí depois a anafira e morreu nível 1 2, 3, 4 Que isso? Redenção antecipada? Isso aqui é novo? Ah, é porque o cara caiu, né, mano? Eu fui perceber agora que o cara caiu, velho Ou quitou, né? Safe, mano Tranquilo, mano Perdei isso aqui, velho Nossa, eu perco isso aqui Nossa, de boa Primeira derrota do dia Tá válido, velho Esse jogo foi feio, velho Bom, dá pra fazer a pop Eu posso repetir, né, galera? Esse jogo acho que não valeu, né? Eu confesso que eu queria jogar Botas de pop, mano Deu pra ver que o boneco é bem gostosinho, velho Peraí 12 pontos só Tá de boa Tá de boa